Educação inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. De acordo com as Nações Unidas, 115 milhões de crianças não frequentam o ensino básico. 54% são raparigas. O Dia Internacional da Mulher serve para lembrar que, em vários países, as mulheres ainda enfrentam grandes obstáculos para se tornarem membros ativos da sociedade. Esta semana, em Learning World, mostramos-lhe sociedades conservadoras e dominadas pelos homens no Paquistão e no Afeganistão. Sakina Yakubi dedica a sua vida a reforçar o papel das mulheres no Afeganistão. Fundou o Instituto Afegão para a Aprendizagem, uma ONG, com mais de 150 projetos no país, nas áreas da educação e da saúde. O objetivo é incitar o pensamento crítico, promover o acesso das mulheres à saúde e, sobretudo, motivá-las a desafiarem as fronteiras tradicionais e religiosas. Sakina falou-nos sobre os problemas que enfrentou durante e após o regime talibã. Não quero lutar. As pessoas do Afeganistão estão fartas de lutar. Para onde quer que olhe, vejo órfãos e viúvas. Quase todas as famílias perderam alguém. Em meados dos anos 90, Sakina Yakubi deixou-se Estados Unidos, onde era médica, e regressou a casa, ao Afeganistão. Criou o Instituto Afegão para a Aprendizagem, uma ONG que gera mais de 150 projetos nas áreas da educação e da saúde. É o caso deste jardim de infância. Durante o regime talibã, que baniu as raparigas das salas de aula, Yakubi criou uma rede de 80 escolas clandestinas. Hoje as meninas já vão às aulas, mas a sociedade afegã continua profundamente conservadora. É o que Yakubi sonha mudar. As mulheres do Afeganistão precisam de ser autossuficientes, necessitam de autoconfiança e de independência. Se tiverem autoconfiança, se forem independentes, se tiverem recursos, não vão ser alvo de abusos. Durante estes 32 anos de guerra, as vítimas foram sempre crianças. Mulheres e crianças. Mulheres e crianças. Yakubi recebeu várias ameaças de morte no passado. O presente continua a ser um caminho minado para quem trabalha pela emancipação da mulher. Yakubi desloca-se sempre na companhia de dois polícias. Um é o motorista, o outro o gestor de projetos. Não me assusto mais, porque sinto que quando ensino e ajudo alguém, essa pessoa pode ensinar outra. E isto pode levar a mudanças. Quer contribuir para a mudança no Afeganistão. Em média, cada afegã tem sete filhos. Yakubi bate-se pela promoção do planeamento familiar, utilizando as clínicas da associação como uma tribuna para relembrar o papel da mulher. Também as escolas são usadas para reforçar os direitos das afegãs. Nas salas de aula da ONG, os professores encorajam as alunas a perguntar, criticar e dialogar. Passos de Titã, num país onde os alunos foram habituados a ouvir e não a questionar. Muitos estudantes estão traumatizados ou não estão suficientemente motivados para o ensino. Realmente é preciso encorajá-los. Se os professores forem simpáticos com os alunos, isso pode motivá-los. Iacubi tenta angariar fundos para os projetos junto das diferentes comunidades. A ideia é fazê-las participar e sentir que são fundamentais para a reconstrução do país, para provar que o futuro dos afegãos se faz de pequenos gestos. Eu não quero que as pessoas tenham pena de nós. Eu detesto quando dizem, coitadinho, tenham pena, dê-lhe algum dinheiro. Não queremos dinheiro. Não queremos que tenham pena de nós. Queremos desenvolver as nossas capacidades através do ensino. O ensino neste liceu de Cabul passou o teste dos mais conservadores. Já estão a ser construídas novas salas para receber outros alunos. A ONG, fundada por Iacubi, emprega-o às 470 pessoas. 83% são mulheres, números que a transformam na maior associação dirigida por mulheres no país. No Paquistão, mais de 70% das mulheres são analfabetas. A Fundação dos Cidadãos é uma ONG que se ocupa do ensino de 102 mil crianças em todo o país. O objetivo é a igualdade de género nas salas de aula. A organização assegura vagas para as crianças das áreas urbanas mais pobres do Paquistão e pretende dar oportunidades para todos, independentemente do género, raça ou religião. Vamos ver como trabalha para motivar as raparigas a irem à escola. Nasi Shkaram é dona de casa e diretora de escola. Tem dois filhos e vive em Muzafarga, na província paquistanesa do Punjab. Num país onde um terço das crianças nunca entrou numa sala de aula, nazis teve a sorte de estudar. Hoje dirige uma das 130 escolas da chamada Fundação dos Cidadãos. A organização nasceu em 1995 graças a um grupo de pessoas preocupadas com o estado da educação. A Fundação quer mudar o panorama escolar paquistanês, onde as salas de aula estão maioritariamente reservadas aos rapazes. Por isso é urgente que as meninas regressem à escola. Mais tarde uma rapariga será mãe e a mãe tem o papel mais importante da casa. Se tiver tido acesso à educação, compreenderá melhor a importância da escola, dos horários, da higiene e do acompanhamento dos trabalhos de casa. Ou um barco. Permitir que as meninas possam estudar é o cavalo de batalha da associação. O trabalho começa por abolir qualquer tipo de discriminação na sala de aula. Ao princípio os pais estavam reticentes em mandar as filhas para a escola, mas a associação deu a volta por cima e criou uma faculdade só para mulheres com 5400 estudantes. Além das escolas criadas por todo o país, a Fundação tem um centro para a formação de professores e criou 8000 postos de trabalho nas localidades onde se implantou. Ensinar as mulheres a ler e a escrever ajuda a melhorar o bem-estar de toda a família, contribuindo para o planeamento familiar, dando mais atenção à educação das crianças, ajudando a equilibrar a alimentação e as condições de higiene de toda a família, aumentando o seu prestígio na comunidade. De acordo com a Unicef, 44% da população adulta paquistanesa é analfabeta. As mulheres têm sede de mudança e querem conquistar as oportunidades que lhes foram roubadas. As raparigas aplicam-se bastante, os rapazes são mais desleixados. Diga-nos o que pensa sobre as mulheres e a educação. Quanto à sondagem sobre os média e o ensino, a maioria dos telespetadores pensa que os média podem ser um instrumento para controlar as mentes e que os jovens não compreendem necessariamente as legendas que acompanham algumas imagens. Well, that's it. Goodbye.